Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que seja maravilhoso, com todo favor que você precisa. Já tomou posse da unção de multiplicação? Eu espero que sim. Em nome de Jesus, você já tomou posse. Tudo é possível aquele que crê. Toma posse, creia. Pois a farinha na vasilha ou na panela não se acabou. E o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Lembra da história que o Senhor falou? Vá até uma viúva de Sarepta, em Sidon. Que eu já ordenei que ela te alimente. Ele chega lá e encontra uma mulher catando gravetos Pra fazer o restinho que tinha e esperar a morte. E ele lançou uma palavra sobre ela. Faça primeiro pra mim. E assim diz o Senhor. A farinha na panela não vai acabar. E o azeite na botija não vai secar. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando essa mulher creu. Quando ela creu na palavra do homem de Deus. E foi lá. E fez primeiro para ele. Tirando da boca dela, da boca do filho dela. Ela traiu multiplicação. Ela traiu. Jesus falou dessa mulher. Que tinha muitas viúvas em Israel. Mas o profeta não foi enviado a nenhuma delas. Mas foi enviada a essa. E essa mulher creu. E quando ela pegou o pouquinho que ela tinha. Que era pouco mesmo. Que ela disse que dava pra fazer um bolinho. Que ela ia comer com o filho e esperar a morte. A vida dela e da família dela. Assim, mudou tudo. Nós vamos ver que ela passou muito bem. No período da crise. Depois o filho dela veio a morrer. Ele foi ressuscitado. Sabe quando a sua vida muda. Porque você creu numa palavra. Você vê. O problema tem sido esse. A falta da fé na palavra de Deus. Porque a palavra é liberada. Mas se a pessoa não crer. O que você vai fazer? Quantas mensagens são liberadas. Que as pessoas poderiam. Muitas. Já poderiam estar vivendo a glória de Deus. E não estão. E por que não estão? Porque não creem. Se não crer, o que vai? Não tem o que fazer. A pessoa não crê. Mas quando você crê. Sua vida é transformada. A vida dessa mulher foi transformada. Porque ela creu. Ela não se limitou. Ah não. Mas que loucura. Ou até. Poderia ter se ofendido. Como assim? Você quer que eu tire. Da boca do meu filho. Para dar para você. Hã? Não. Ela creu. Ela creu. E é muito. É interessante. Porque primeiro ele pediu água. E qual era o problema? Falta de água. E ela deu. Quando ele pede pão. Um pedaço de pão. Ela fala. Juro pelo Senhor o teu Deus. Que eu não tenho. Estou aqui catando uns gravetos. Para fazer o pouquinho que eu tenho. E esperar a morte. Comer e esperar a morte. E ele disse. Faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. Por que você não toma essa decisão? Definitivamente. De fazer para Deus. Talvez o que você. Esse pouquinho aqui. Esse bolinho. Se essa mulher tivesse dito. Não. Eu vou comer. Ela tinha morrido. Mas quando ela fez. Primeiro. Para Elias. Que representava Deus ali. Porque ela creu na palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando você pega a palavra. Que é a palavra de Deus. E você crê nela. E você faz. Você muda a sua vida. Com pouco. Você faz muito. Sua vida é transformada. Por que tem gente realmente perecendo? Porque não entende. Não entende. Racionaliza. Vai de forma natural. E fé natural. Resultados natural. Enquanto algumas pessoas permanecerem. Com essa visão natural. Vão ter apenas o que o natural pode dar. Mas quando você crê. Você atrai isso aqui. A farinha não acabou. A botija. O azeite não acabou. Na botija. O filho foi ressuscitado. Ela passou pela crise. Enfim. A vida dela mudou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Que lhe disse. Vá. Vendo o azeite. Pague suas dívidas. E você e seus filhos. Ainda poderão viver do que sobrar. Esse caso foi da viúva. Esse caso foi da viúva. Que o marido morreu. Deixou dívidas. Os filhos estavam sendo levados. Em forma de pagamento de dívida. Como escravos. Ela não sabia o que fazer. Ela foi se aconselhar com o homem de Deus. Ele perguntou. O que é que você tem em casa? Ela falou. Não tenho nada. É só um pouquinho de azeite. Normalmente nós olhamos para as coisas que nós temos. Dessa forma. O que eu faço com isso aqui? E o que é pior. Algumas pessoas ainda falam. Dessa forma. Não dá para nada. Isso aqui não tem valor. Eu não tenho nada. Quer dizer. Para muita gente. Aquele pouco não é nada. Mas o homem de Deus disse. Vai. Consiga várias vasilhas. Peça emprestado. Entra. Na sua casa. E fecha a porta. E eu sempre falo. Se você não fecha a porta. A unção não vai fluir. Então fecha as portas. Principalmente a da incredulidade. E à medida que ela foi deitando o azeite. Foi enchendo as vasilhas. Enchendo as vasilhas. Enchendo as vasilhas. Até que a última vasilha foi cheia. E aí ela pediu mais uma. O filho falou. Não tem mais vasilhas. Ela voltou até o Eliseu. Foi feito. Ele falou. Agora vai. Vende. O azeite. Paga as suas dívidas. E viva do resto. Meu Deus. A mulher abriu. Olha o que. Um pouco de azeite. Gerou na vida dela. Quando ela agiu a fé. Ela abriu um negócio. Se tornou vendedora de azeite. Pagou as dívidas. E sobrou o suficiente. Para ela viver o resto da vida. Então era muito dinheiro. Foi muita coisa. A vida dessa mulher. Foi transformada. Ela prosperou. Usando o pouco que ela tinha. Como é que nós vamos prosperar? Colocando o pouco que temos nas mãos de Deus. É isso que ele está falando com você todos esses dias. Coloca o que você tem nas minhas mãos. Dê graças. Honra. Haja fé. E eu vou abundar. Ele é um Deus de abundância. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que muda. Ele não melhora. Ele muda. Ele transforma uma situação. Quando a pessoa crê. Quando é colocado nas mãos dele. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. A unção é de multiplicação. Todavia quanto mais eram oprimidos. Mais numerosos se tornavam. E mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quanto mais eram oprimidos. Mais diminuíam. Mais retrocediam. Foram minguando. Não. Não. Porque desde quando. Que problema. Que aflição. Tem o poder de. Diminuir o passo a uma pessoa. Que crê em Deus. Não. Muito pelo contrário. Na Bíblia nós vemos. Nos momentos mais difíceis. As pessoas virando o jogo. Sofrendo uma virada. Está aqui. Estou lendo para você. Essas viúvas. Elas viveram viradas. Por quê? Porque creram. Porque colocaram. Nas mãos de Deus. O pouco que elas tinham. Então assim. Porque é muita opressão e tal. É aí que você cresce. É aí que cresce. É aí que você. Olha. Num momento como esse. Está difícil. É momento de crescer. É muita aflição. Momento de crescer. É bom sinal. É bom sinal. Sinal que você vai crescer. E crescer abundantemente. Então quanto mais eram oprimidos. Mais cresciam. Mais oprimidos. Mais cresciam. Quanto mais você é oprimido. Mais você cresce. Sim. É o que está escrito. Isso não impede o crescimento da pessoa. Ela gerar mais e mais. Eles geraram mais e mais filhos. Mais e mais bênçãos. É agora que você vai gerar mais e mais bênçãos. Mais almas para o reino de Deus. Mais provisão. Entendeu? Mais. Eu vejo pessoas. Que em momentos. Nos momentos mais difíceis. Em momentos dificílimos. Elas estão ajudando pessoas. E doando. E sempre tem uma palavra de consolo. E algo para levantar. Para fazer. Onde elas colocam a mão. O negócio anda. Por quê? Porque elas decidiram serem paráveis. Pronto. Não param. Elas creem. E elas agem a fé a despeito de problemas. De dificuldades. De opressão. De perseguição. De aflição. Elas têm um foco. Deus. E quanto a semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra. Ouve a palavra. Tem um coração que ouve. Quando você dá ouvidos a palavra. Ah, meu querido. Seu coração se torna esse terreno fértil. E quanto a semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra. E a entende. Você está ouvindo e está entendendo. Eu sei o que Deus está falando comigo. Eu sei qual é o mover desse momento. Qual é a unção que está sendo derramada agora. E dá uma colheita de quanto? De cem. De sessenta. De trinta por um. Você só cresce. Cresce. E contou-lhes ainda a outra parábola. O reino dos céus. É como o fermento que uma mulher tomou e misturou. Com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus é assim. Quando você realmente crê. Ah, meu querido. Quem faz par do reino. O negócio só cresce. É como esse fermento. Sabe aquela massa maravilhosa que você faz. Que dá tudo certo. Que você coloca aquele fermento. O fermento está maravilhoso. Tudo a farinha. Tudo, tudo, tudo. A hora que você olha está aquela massa enorme. Fofinha. Hã? É assim com Deus. Com Deus a vida da gente só progride. Só cresce. Atire o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Ah, se todo mundo entendesse isso aqui. Planta. Planta de manhã e à tarde. Planta agora. Lança o teu pão. Lança sobre as águas. Depois de muitos dias você vai encontrar. Escuta. Quando o Nilo enchia. Eles jogavam a semente. E aquelas sementes pareciam que estavam soterradas ali. Que não ia dar em nada. Mas aí as águas iam abaixando. E aquele ia brotando. Quem fica esperando o momento favorável. Tudo perfeitinho, maravilhoso. Pra fazer alguma coisa. Não faz nada. Você tem que fazer agora. Ah, quando eu tiver. Ah, quando eu resolver esse problema. Quando não sei o que. Você não vai fazer nada. Porque sempre vai ter outra coisa pra resolver. Sempre vai ter mais um obstáculo. Mais alguma coisa. Você tem que fazer agora. Você não tem ontem. Não tem amanhã. Você tem hoje. Pra colocar o que você tem nas mãos de Deus. Pra fazer o que você sabe. Que Deus está mandando você fazer. Deus fez proliferar o seu povo. Tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Você vai crescer. Se você crer em Deus. Deus vai fazer você proliferar. E você vai se tornar mais poderoso do que o seu adversário. Você crê nisso? Então diga amém. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando você tem o favor de Deus. Você tem o favor de Deus. O favor dos homens. E crescimento. Onde você coloca as mãos. Aquilo cresce. Leia Deuteronômio 28. Onde coloca as mãos. Aquilo cresce. O reino cresce. A igreja cresce. A empresa cresce. A família cresce. Cresce em sabedoria. Em inteligência. Em visão. Em simpatia. A simpatia. Tendo a simpatia de todo o povo. Assim José estocou muito trigo. Como areia do mar. Meu Deus. E a Bíblia não exagera. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Porque ia além de toda medida. Quando você crê. Ele tinha uma direção de Deus. Ele interpretou os sonhos do faraó. E ele saiu fazendo aquilo que ele sabia que tinha que ser feito. E foi plantando. Foi plantando. Ah queridos. Se todo mundo entendesse. Palavras assim. É tempo de plantar. Eu vou plantar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque vai chegar a hora que deu colher. E eu vou colher tanto. Tanto. Que vai ser mais do que eu preciso. Pois o homem. O homem parou de contar. Porque excedeu a medida. Foi mais do que ele planejou. Deus abençoou tanto a semeadura dele. Que aquilo atraiu para ele. Sabe. Para a administração dele. A abundância. Era um negócio aqui. Que eu não sei nem o que que é isso. Era tanto que ele parou de contar. Não dava para contar. Era demais. Por quê? Porque ele decidiu plantar. Fazer a coisa certa. Viveu com integridade. Disse não. Para aquilo que ele tinha que dizer. Resistiu bravamente. Plantando no reino. Plantando. Plantando fé. E aqui. Chegou a hora da honra. Da promoção. E Deus confirmando cada passo de fé dele. É o que Deus tem falado. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano. Plantou. Por quê? Porque plantou. E quem planta colhe. No mesmo ano. No mesmo ano. No mesmo ano. O ano não acabou. E quem tem crido nisso. Vai terminar este ano. Como o melhor da vida. Disparado. Como o melhor da vida. E eu disse esses dias. Vou repetir. Agora. Esse período agora. É tempo de resgate. E restituição. Talvez se não. Não perde mais um minuto da sua vida. E corre para o Senhor. Planta boa semente. E termina este ano. Como o melhor da sua vida. Até então. Isaac formou lavoura. Naquela terra. E no mesmo ano. Colheu. 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 A cem por um. Por quê? Porque o Senhor. O abençoou. É a bênção de Deus. Quando eu creio. E eu faço a coisa certa. Ele. Obedeceu. Deus mandou ele ficar num lugar difícil. Plantar na crise. Ao invés de comer a semente. Porque estava com medo. Planta a semente. E ele mudou a história de vida dele. Ele obedeceu. Ele fez o que parecia loucura. E ele foi honrado. Ele foi abençoado. Coloca nas mãos de Deus. Honra a Deus. Obedeça. Viva em conformidade com o céu. E é isso aqui que você vai receber. Abundância. Benção. E o homem enriqueceu. E o homem o quê? Enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar. Então ele plantou. Ele colheu. Ele ficou rico. E. Ó. Ó. Continuou. 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 Ou seja. Caminhada progressiva. Só prosperou. Só aumentou. Não tem esse negócio de altos e baixos. Hoje eu tenho. Depois não tem. Um ano é bom. Outro ano é ruim. Isso é na vida de gente instável na fé. O instável vive assim. Mas aquele que tem crescido em Deus. Um ano é melhor do que o outro. Aqueles que entendem o propósito. Aqueles que estão ouvindo a Deus. Vivem com propósito. Tem um alvo. Tem foco. A vida é assim. Prospera. Enriquece. Continuou. Continua. E continuou. E continuou. A aumentar. Até que ficou riquíssimo. Ah. Se todo mundo entendesse isso. Sabe que me dói o coração. Quando eu vejo pessoas que tem tudo pra explodir. Mas a cabeça não comporta. Não sofrem uma renovação mental. Se envolvem com as bênçãos. Não tem caráter pra suportar o peso das bênçãos. Ao invés de viverem com propósito. E quem vive com propósito. Igual Isaac aqui. A vida só vai assim. Só cresce. Só cresce. Só cresce. E possuía tantos rebanhos e servos. Que os filisteus o invejavam. Só inveja. Causou inveja em todo mundo. Causou inveja. Por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus. É um bem-aventurado. É bendito. É uma pessoa abençoada. Tudo que ela faz. Está escrito assim. Leia o Salmão. Leia. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Tudo que faz prospera. E é isso que Deus tem para você. Uma bênção tão grande. Se você crer. Se alinhar com ele. Colocar tudo nas mãos dele. Depender dele. É a bênção da multiplicação. Do crescimento. Do avanço. Tudo que você fizer. Vai prosperar. Tudo. A palavra não é minha, tá? É de Deus. E a Bíblia não exagera. Está escrito tudo. Tudo é tudo. Tudo que faz prospera. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha transformado a vida do seu povo. Que eu deixe pessoas revigoradas. Encorajadas. Encorajadas. Cheias de fé. Dando passos de fé. Saltando. Porque creem. Sim. Quando eu creio, eu salto. Quando a fé reina. Nós transpomos muralhas. Que ela creia. Há uma unção de multiplicação. Há uma unção que leva, Senhor, a vida dela para um nível mais alto. Tudo que ela tem que fazer é crer. Usar o que ela tem. Colocar nas suas mãos. E ela vai ver. Esse mover. Essa unção. Esse crescimento. Porque o Senhor tem crescimento para ela. Suprimento. Provisão. Abundância. Eu abençoo lares e famílias. Todos. Que enviaram seus pedidos para oração. E declaram mudanças. Eu consagro tudo. E tomo posse desse tempo novo. Dessas viradas incríveis. Do sobrenatural. Do impossível. Acontecendo. E testemunhos incríveis chegando. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Uma unção de conquista. Uma unção dez vezes mais. Levanta mais semeadores. Porque precisamos. E que a unção da abundância esteja sobre o teu povo. Onde esse programa estiver chegando. Que a abundância esteja na vida. Da tua igreja. Do teu povo. Nos lares. Nas famílias. Na obra das mãos. A abundância. A unção de abundância. De multiplicação. E tudo que essa pessoa fizer. Vai crescer. Vai prosperar. Vai abundar. Vai avançar. Vai progredir. E o seu nome será glorificado. Na vida dela. E através dela. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome. Pela sua bondade e fidelidade. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E te louvo por tudo. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0-11-3296-9449-995-Namóque. Onde nós estamos. Hoje casa firme. Esse trabalho incrível. Esse presente para nós. Aproveite. Porque é uma grande bênção. É uma grande oportunidade. Conta sempre com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Conheça o nosso super lançamento. Livro. Oração de Neemias. Deus grande e temível. De Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia. Que não se deixou desanimar. E lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Em 52 dias. Use o exemplo de Neemias. Sacrifique o conforto. E lance-se nesta fé viva. Que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento. E com uma profundidade. Que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos. Ou pelo nosso WhatsApp. 11 3296 9449. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.